E o corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado hoje à tarde no Rio Negro, próximo a um flutuante na feira da Panaí. As mãos dele estavam amarradas para trás. Ele estava apenas de sunga e o corpo de bombeiros fez o resgate e ele foi levado ao IML. O prefeito de Boca do Acre foi solto após 72 horas detido sob acusação de crime eleitoral. A defesa do prefeito Irã Lima entrou com pedido de liberdade provisória junto ao Tribunal Regional Federal e foi acatado. Ele é acusado de contratar uma funcionária pública como empregada doméstica dele, sendo que ela era paga com recurso federal. A Ponta Negra foi inaugurada há mais de um ano e até agora algumas obras de revitalização continuam paradas e sem previsão para serem concluídas. Na placa, um quiosque pronto, mas na realidade eles continuam fechados e a licitação para o uso está suspensa. Apesar da melhoria na infraestrutura do complexo turístico da Ponta Negra, quem caminha por aqui reconhece que faltam alguns detalhes. É um parque muito bom para as famílias virem aqui. Agora, precisa estar completa a obra e precisa dar atenção do poder público para concluir todo o projeto, que o projeto é muito bonito. A segunda etapa da praia continua fechada. Os tapumes que cercam o local foram pichados e retorcidos. Parte de uma tubulação de esgoto ainda continua aberta na praia. Seu João, que veio aproveitar o dia com os netos, lamenta a situação. Eu acho que está demorando muito, né? É só questão de burocracia. Entre os projetos, um heliponto, um pier e a reforma de uma marina estavam cotados, mas nenhum ainda saiu do papel. Quem trabalha na marina ainda enfrenta a dificuldade com a infraestrutura do local. Está difícil de trabalhar, olha aí, vê aí. O carro não chega aqui para desembarcar aqui, né, os materiais. Então é preciso uma reforma aqui nesse porto. Até para melhorar tanto para pessoas que vêm pegar os materiais, como para o pessoal que está embarcando para viajar. De acordo com a Seminf, os projetos dependem da subida e da descida do Rio Negro, o que explica a paralisação das obras. A gente vai estudar a possibilidade, de forma muito segura e responsável, de liberar mais aquele pedaço de praia. Se isso for possível, a gente já libera a praia e na próxima vazante a gente concluir o serviço. A obra de urbanização e revitalização da Ponta Negra custou 57 milhões de reais, mas vai ficar mais um Natal e Ano Novo sem a conclusão de todas as obras. O número de pessoas que se exercitam em academias cresceu nos últimos cinco anos. E acredite, os homens têm deixado até o futebol para se dedicar à musculação. Eles são cada vez mais atraídos pelo mundo fitness. Nas academias buscam o corpo perfeito. Segundo um estudo realizado no ano passado, quase 34% da população brasileira pratica atividade física regularmente. Um crescimento de mais de 12,5% em relação aos últimos cinco anos. E cada um tem um objetivo diferente. O Tiago, por exemplo, decidiu se exercitar para perder peso. Ele começou a malhar no dia em que completou 31 anos. E foi quando ele ligou o alerta. Para mim, quando eu comecei a ver que eu estava com 31 anos e com uma carga de saúde já passando da minha idade, eu dei uma lepe, dei aquela brecada e eu já estava tendo contato com umas pessoas que malhavam aqui nessa academia e eu vim. Já o Marcos decidiu malhar por uma questão estética. Cheguei na academia, comecei a me envolver mesmo, gostei da academia e hoje em dia eu não quero largar por nada nesse mundo. Os motivos que levam as pessoas até as academias são vários. Além de trazer a aptidão física, também ajuda a terapêutica também, terapêuticamente também os indivíduos que vêm para a academia e também a estética. Os objetivos podem ser diferentes, mas uma coisa tem se tornado comum. Seja pelo motivo estético ou de saúde, os homens têm preferido mais os exercícios em academia do que até mesmo a paixão nacional, o futebol. Se precisar, se escolher uma coisa hoje, futebol ou academia? Tenho muita dúvida, mas a academia faz tão bem quanto o futebol. Acho que a academia. Olha, eu prefiro a academia, porque o futebol eu sou meio perna de pau mesmo. E a pesquisa comprova, de 2006 a 2013, o número de homens que praticam musculação cresceu 50%, enquanto o índice dos que jogam futebol caiu quase 30%. Antigamente eu jogava futebol, mas parei de jogar futebol, agora só estou me dedicando à academia. E só o meu objetivo é esse até o final da minha vida. Só nesta academia malham em média 200 pessoas. Muitas pessoas buscam academia, né? Uma melhor qualidade de vida, além da melhor autoestima e várias outras coisas que beneficiam bastante. E em uma simples pelada entre amigos, logo surge um no meio que não abre mão de malhar. Eu não aguentava os corão, ia bem longe, e aí comecei a malhar e jogar bola. Para aguentar o pique, também é aguentar as pancadas. É, até mesmo quem joga o futebol tenta conciliar com a musculação. Esta edição do Jornal em Tempo pela internet termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho